Mude, tente mudar, cabeça pra cima Pra mim mais um momento gostoso de entrar no ar e estar aí juntinho com você em mais um programa Cabeça Pra Cima que sempre traz pra você assuntos que informam, que orientam, que edificam a sua vida É muito, muito bom receber o seu feedback pra dizer pra gente o quanto nós estamos atendendo a sua expectativa A gente recebe e-mails e hoje mesmo recebi um muito especial da minha amiga Lise E ela diz, olha que bom os temas que vocês têm trazido no Cabeça Pra Cima Nós e toda a nossa produção aqui agradecemos, porque tudo que nós queremos é levar alegria até vocês É poder levar bênção, levar informação relevante Cabeça Pra Cima, que você assiste sempre pela Rede Boas Novas de televisão Mas pode assistir também pela internet usando o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador Nos assistindo, portanto, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que você esteja Quero dizer pra vocês que os avanços que nós fazemos e aqueles que ainda precisamos fazer Eles precisam de você, querido semeador de Boas Novas Você que já tomou essa decisão, que já está com a gente, que já ora pela Boas Novas, que contribui Eu quero dizer pra você que você faz toda a diferença Que o Senhor abençoe a tua vida, continue te dando visão de contribuir pra um projeto missionário como é a Boas Novas Você que ainda não é um semeador, mas tem nos acompanhado, gosta da nossa programação Também quer ver essa programação expandida, quer ver a televisão digital chegando aí na sua casa Nos ajude, venha ser um semeador Liga 2126300, entra no nosso site e com tranquilidade você também pode se tornar um semeador Nós não definimos valor Você pode semear com aquilo que o Senhor colocar no teu coração E seja qual for essa importância Ela vai fazer diferença pra gente sim Porque quem trabalha com esse valor não sou eu, não é você Mas é o Senhor, Ele pega, Ele multiplica E Ele vai fazer com que o nosso maná aconteça E com que os nossos desafios sejam atingidos É o que Ele tem feito o tempo todo e a cada dia Sabe, muitas vezes é bacana ver o nosso financeiro, o Fred Quando muitas vezes ele chega e diz assim Olha, Dona Celeste, maná E a gente sabe que o Senhor agiu, que o Senhor está ali E que Ele está nos apoiando, está no controle de todas as situações Seja um semeador 2126300 ou www.boasnovas.tv Hoje a gente vai falar de um assunto que ele é, de certa forma, um assunto meio difícil Porque muitas vezes a gente não gosta de falar sobre a velhice, não A gente vai deixando correr, não vai prestando atenção Mas quando ela chega, aí as coisas se complicam Porque a aposentadoria, ela foi realmente pensada para ser um tempo de sombra e água fresca Um tempo de descanso físico e de tranquilidade financeira Mas para que isso aconteça, é preciso a gente pensar na velhice É preciso a gente cuidar para que esse tempo não se torne um tempo de problemas e complicações A grande pergunta que fica é, como fazer isso? Como planejar a velhice? E tem mais Como que a gente pode garantir tranquilidade financeira naquilo que o povo chama de melhoridade? Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre planejamento financeiro na terceira idade Gente, muito legal para conversar conosco logo depois do nosso informativo Ver nos dias de hoje com apenas uma aposentadoria já não é mais possível Pois os benefícios concedidos aos aposentados estão cada vez mais reduzidos E os gastos bem mais altos Infelizmente, a maior parte das pessoas só começa a pensar em planejamento financeiro Quando chega o momento de parar de trabalhar Muitos aposentados adquirem um plano de previdência Como forma de garantir uma renda razoável ao fim da carreira profissional Há dois tipos de planos no Brasil A aberta, que pode ser contratada por qualquer pessoa E a fechada, destinada a grupos como funcionários de uma empresa, por exemplo Segundo o IBGE, o Brasil possui 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que até 2025 O país seja o sexto no ranking de idosos no mundo Chegando a 32 milhões de pessoas nessa faixa etária Promovendo mudanças nas relações de convivência em três gerações Pois é, queridos Hoje a gente quer conversar com você sobre esse tema O planejamento financeiro na terceira idade Porque a gente sabe que a questão dos recursos financeiros Eles fazem muita diferença E eles podem mudar completamente a tranquilidade e a oportunidade De nesse período da vida, na velhice A gente poder ter uma vida tranquila, ter uma vida confortável Aliás, esse quadro tem mudado muito Hoje o pessoal na terceira idade Acaba já voltando a assumir algumas responsabilidades Que não era mais tempo de fazer isso Vamos conversar sobre essa questão Vamos falar sobre velhice Vamos falar sobre terceira idade E vamos falar sobre finanças na terceira idade Conosco para falar sobre esse tema Sandra Alves, você já conhece Ela é médica ortomolecular Especialista em homeopatia E pós-graduada em gerontologia Pela Universidade de Coimbra Obrigada, Sandra Mais uma vez, obrigada Prazer estar aqui com vocês Pois é, né Então, a gente vai falar sobre finanças na terceira idade O que é que uma homeopata Ortomolecular, desculpa Tá fazendo aqui Tudo, né Pois é, porque a gente como médico, né Acaba recebendo as consequências Da aposentadoria inadequadamente planejada Não, claro, de uma forma proposital Porque as pessoas, não é, sempre querem Procuram o melhor pra si Mas, infelizmente, eu acho que nós vivemos num país Onde o planejamento econômico não é devidamente Transmitido, ensinado Verdade Então, as pessoas vivem sem pensar que um dia ficarão velhas Sem terem consciência do que vão necessitar a mais E do que vão receber a menos E aí o reflexo na saúde Essa questão toda chega até você, né Vamos entender um pouquinho mais essa história Já, já Já, já Também conosco, o Ariel Teixeira Vocês também conhecem já o Ariel Ele tem estado com a gente aqui no Cabeça Pra Cima Muito bacana poder tê-lo aqui Ele que é economista da Fundação Getúlio Vargas Com mestrado em matemática Foi consultor de investimentos na XP Investimentos E também lá no Banco Itaú E atualmente trabalha como economista na Universidade Federal Fluminense Eita, eu sempre canso aqui pra falar teus créditos, Ariel Nada, tudo bem, Celeste? Obrigada por estar aqui Realmente é um tema muito importante Eu, basicamente, no banco Eu trabalhei muito com clientes que já tinham Já estavam chegando na terceira idade E com pouco recurso Então, realmente, é uma situação bem complicada A gente tentava ali ajudar de alguma forma E, realmente, é um tema que só vai aumentar daqui pra frente Porque, né A nossa população, né Do Brasil Ela está envelhecendo E, então, aqueles que não se prepararam pra velhice, né Vão sofrer agora os As consequências As consequências Isso, então Vamos ver como é que a gente pode aliviar e ajudar as pessoas Ajudar as pessoas A entenderem esse momento diferenciado, né Pois é, né Porque o grande paradoxo disso E por isso que a gente quer falar sobre esse tema E a gente Eu penso que hoje a gente está falando muito menos pra terceira idade E muito mais pra você, que ainda é jovem Pra você, que tem uma trajetória ainda pela frente E tem tempo pra pensar no seu futuro Pra pensar na sua velhice Eu sempre procuro estabelecer e conversar com as pessoas Chamando a atenção pra essa preocupação Cuide da velhice Agora Quando chegar lá Já vai ser tarde Você não vai mais ter força física Você não vai ter mais O espaço no mercado de trabalho já fica complicado Um monte de situação Já era Já era Então tem que cuidar antes Você que tem trabalhado nesse tipo de orientação Você percebe que isso seja uma preocupação da população? É, dos jovens não, né Infelizmente Então, realmente Muitos têm chegado já nessa idade mais Mais avançada Sem ter recursos Uma coisa que a gente vê lá no banco Eu até posso compartilhar sem problema algum O banco tinha criado uma métrica Para as pessoas avaliarem Se elas estavam com um nível de recurso adequado Então eles chamavam de 1, 3, 6, 9 Com 30 anos de idade A pessoa deveria ter pelo menos recursos Um valor Que caso ela perdesse trabalho Ficasse sem renda Com aqueles recursos Ela pudesse viver um ano Com 40 anos de idade A pessoa deveria ter recursos Para viver durante 3 anos Com 50 anos, 6 E com 60 anos, 9 anos Porque a média da população brasileira A média de idade não é maior ainda que 69 anos Então, 1, 3, 6, 9 30, 40, 50, 60 É uma forma Já de quem está assistindo aí Sabe qual eu estou Eu estou bem Ou eu estou mal Olha Eu vou só discordar com essa métrica Essa tabela aí Complicada Essa tabela Porque hoje em dia As pessoas vivem bem mais De que 69 anos E justo aí mora o problema Porque às vezes a pessoa Até faz um planejamento Mas hoje em dia As pessoas estão vivendo mais tempo Não, assim É uma coisa assim É um É uma métrica razoável Ariel, eu acho assim Que é o lado bacana Para mim dessa história Porque quando você faz E tabelas desse tipo No início está tudo certo Como é? Começa com 30, né? 30 anos você tem recursos Para viver durante um ano Com 40 recursos para viver durante 3 anos Com 50 recursos para 6 Com 60 para 9 E com 60 recursos para 9 anos Com 30 e 69 Então, aí começa de repente Dar uma dimensão de vida Não, tá bom 9 anos Aí depois vou morrer Acabou Tem esse lado Do psicológico Mas eu acho que tem um lado Que se De repente O jovem de 30 Começar a se organizar E trabalhar Se educar Para fazer isso Eu acho que quando ele chegar com 60 Ele vai ter mais do que 9 anos Com certeza Aí é o lado educativo da história Sim, também se você fala hoje Se você para hoje Poxa, eu tenho recursos Para viver durante 9 anos Na verdade Você vai viver muito mais do que isso Você vai saber Continuar Saber administrar os recursos Para viver muito mais do que isso É, e continuar poupando, né? Isso é uma coisa assim Que eu acho que A nossa educação A gente estava até Antes de entrarmos Nós estávamos até papiando sobre isso Porque a educação no Brasil Não visa A formação Do cidadão Economicamente Equilibrado Verdade E isso é uma coisa importante Porque A gente precisa educar Para o equilíbrio Não é? Perfeito Até porque Para o governo Isso é muito melhor Então se a gente Desde lá Que o nenenzinho O bebezinho Com 4, 5 aninhos Entra na escola Se a gente começar a dar Pequenas noções E progressivamente A medida do crescimento Do desenvolvimento intelectual A gente vai Aprofundando conceitos Não é? Claro, claro Aquela história do cofrinho Da moedinha Não é? Ensinar a poupar Ensinar a poupar Se você ter o seu dinheirinho Exato Ensinar que ele precisa Olha, se você quer uma coisa Corre atrás Poupa Faz Isso São conceitos que você desenvolve E você vai educando E ensinar a priorizar também Gastos Claro, claro Isso é uma coisa Também que a criança Isso é muito importante Porque hoje em dia A gente vê Eu como médica Lido com uma gama De idades muito variadas E o que a gente vê Hoje em dia Tudo é muito eletrônico As crianças Toda hora saem Um game novo Toda hora saem Algo Que estimula o consumo Então os pais jovens Hoje em dia Saberem educar os filhos A priorizar A valorizar aquilo realmente Em que o dinheiro deve ser investido Quando pode ser investido Exato Não é? Exato Porque os pais às vezes Para fazerem a vontade dos filhos Acaba animando a Instagram Exatamente Para compensar a falta de tempo Para compensar outras situações Já há outros problemas Eu li o livro da biografia Do Carlos Wizard Que é o dono da rede de ensino Wizard E ele fala Que ele não dava para os filhos dele Mesada Ele falava Se você fizer alguma coisa Eu te dou recurso Te dou dinheiro Porque é uma forma Da criança já aprendendo Eu consigo Se eu trabalho Se eu faço algo Se ela desde já Já tem um dinheiro Uma mesada ali Que ela não precisa fazer nada E tem Não valoriza Encontrei alguém Porque na época Porque aqueles meus filhos Eram crianças As pessoas diziam assim Nossa Que mãe Carrasca Mas não era assim Meu filho dizia Mamãe Eu quero dinheiro Para ir ao cinema Com os amigos Eu digo Tá bom Você quer? Então vai à feira comigo E puxa o carrinho Porque o dinheiro Que eu iria pagar Ao menininho Que faz esse trabalho Na feira Eu pago a você E deu muito certo Entendeu? Ao longo da minha vida Eu eduquei meus filhos Assim Há quem diga Que quando você faz isso Tem uma corrente aí Que defende a história De que quando você faz isso Você está criando Filhos mercenários Que eles começam A querer fazer tudo Por dinheiro Quer dizer Quanto é que você vai me pagar? O que é que você vai me dar? Mas eu acho Que tudo vai acontecer Dependendo da relação Que você estabelece Exatamente Da relação Que você estabelece Queridos Voltando aqui Para a nossa Velhice Muita gente Tem muita dificuldade De pensar na velhice As pessoas Têm medo De ficar velhas E não gostam Dessa ideia Reagem A essa ideia E por conta disso Nem pensam Nem preventivamente A ponto de cuidar Dessa velhice Olhando para que Possa ser realmente Um tempo de descanso E possa ser um tempo De tranquilidade financeira Agora Será que a gente está falando Aqui de uma utopia? É possível mesmo A gente planejar A velhice? Como que a gente Pode fazer Essa questão? O que que deve Envolver Esse planejamento? É só o financeiro? Ou que mais A gente deve fazer Para ter uma velhice Saudável? Para ser um velho Enxuto Em todos os sentidos Eu já vou Para o meu intervalo Tenho que dar Primeira paradinha E volto já 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 dentro Dessa sequência de tema Tá bom? Vamos lá Cabeça pra cima Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau